Gabriel dos Santos Araújo, mais conhecido como Gabrielzinho, quer aumentar sua coleção de medalhas nos Jogos Paralímpicos de Paris. O fenômeno da natação já ganhou dois ouros e uma prata na última edição, em Tóquio 2020. Aos 22 anos, o atleta foi escolhido para levar a bandeira brasileira na cerimônia de abertura do evento. Fiquei muito feliz, é um momento único, cerimônia de abertura na vida de qualquer atleta. E para mim não ia ser diferente, foi uma honra muito grande de receber esse convite diretamente do presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Então eu fiquei muito honrado de poder, na minha segunda Paralimpíada, tão novo, conseguir esse grande feito que são, por diversos atletas, grandes atletas do Brasil tiveram esse privilégio. Então eu estou muito feliz com essa oportunidade e pode ter certeza que irei representar o Brasil da melhor maneira possível, tanto na cerimônia de abertura e principalmente dentro das piscinas. O atleta brasileiro sofre de focomelia, uma malformação causada pela interrupção do desenvolvimento de um ou mais membros durante a gravidez. Para nadar, Gabrielzinho ondula na água, como um golfinho, com movimentos pélvicos. Uma técnica desenvolvida durante sessões de treinamento seis vezes por semana. Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 começam nesta quarta-feira e se encerram no dia 8 de agosto.